Olá, bom dia a todos. Hoje é sexta-feira, 18 de dezembro de 2020, são 7 horas e 55 minutos. Hoje é a prova final de APS2, no curso de ADS do Unipê, certo? Seguindo o protocolo que é pedido pela coordenação de curso, então eu estou online aí no horário da aula para dar suporte aos alunos em relação à prova, certo? Eu vou estar online entre as 8 e as 9, no caso agora 7, 56 e 9 horas, né? Para tirar dúvidas em relação à elaboração da prova, enfim, qualquer aspecto da prova, como eu já falei. Nesse momento, não se encontra nenhum aluno na sala, certo? E como não se encontra nenhum aluno, eu vou silenciar o microfone para não captar o som do meu apartamento. Caso os alunos entrem, tirem, questionem, né, por chat ou por áudio, eu religo o microfone e tiro as dúvidas dos mesmos, certo? A partir de agora eu vou silenciar, conforme já tenho falado, caso aconteça o que eu falei, eu religo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto